É importante a gente fazer esse ponto, muito importante. Muito bem, e nós vamos ter ali pelo Canadá o Kian Chen, que é o número 60, e o Pierre Rins. Chen e Rins do Canadá. O Chen, número 474, já perdeu para o Thiago Monteiro, o Rins, número 447. O Gustavo Tissuboi é o número 186, o Thiago Monteiro é o número 89. Se for valer pelo ranking, a dupla brasileira é muito favorita, mas na hora do jogo isso não leva muito em conta não. O importante é como eles vão estar preparados, se eles saem bem no jogo, com certeza vai ser mais para eles. Atlético Mineiro e Fluminense para todo o Brasil, menos Minas Gerais e Pernambuco, que assistem São Paulo e Esporte Brasileirão nesta quinta, 8h da noite, ao vivo no Esporte TV. Nós vimos ali as meninas brasileiras, né, que ontem disputaram as quartas de final por equipes contra a Cuba, né, a equipe brasileira foi eliminada. Cara em saco, a Mariane Nonaca, que está ali falando no celular, ó. Cara em saco, comendo uma pipoca, e falando ali ao celular, a Mariane Nonaca. Ela pode, né, está magrinha, né? Está bem. Está bem. Vamos lá então, começando o jogo de duplas. 1 a 0 para o Brasil, essa dupla brasileira é muito forte. Tiago Monteiro, número 89 no mundo. Gustavo Tissoboy. Contra Shen e Rins. Revolução na rede. Cada atleta tem que tocar uma vez na bola, não pode tocar duas vezes seguidas. Melhor de 5x7. O Brasil tem que vencer esse jogo, hein? O Brasil tem que vencer esse jogo para passar na frente e na disputa por equipes. Pois não, Vitorino? Outra semifinal, Estados Unidos e Argentina. Segundo jogo, segundo sete vencido pela Argentina. 11 a 7, está 2 a 0. Argentina, 2x7 a 0 nessa partida. Lembrando que a Argentina venceu a primeira partida. João. Ok, Vitorino Sherman, direto do Rio Centro, trazendo todas as informações e todos os detalhes. Às duas da tarde teremos a final feminina por equipes entre Estados Unidos e Canadá. E às quatro da tarde a final masculina por equipes. 4 a 1 para o Canadá. Florada, florada aí do Rins. Jogo bastante estudado aí no começo. 5 a 2, hein? Não é um bom começo, não, para a dupla brasileira. 6 a 2 agora para a dupla do Canadá. Vamos lá, Thiago Monteiro. Gustavo Tissu, boy. É com toda a mesa ali em condições para fazer o ponto. O Chang perdeu a possibilidade. Terceiro ponto da dupla brasileira. Ponto importante. Agora já está 6 a 4. Entramos no set de novo. 6 a 4. Está na disputa aí, jogo de duplas. Está 1 a 1. Na partida de Simples, a primeira vitória foi do Thiago Monteiro. Diante do Shen. O Peter Paul venceu o Goiama. 3 a 2. Bola fora. O Brasil está no jogo. Quinto ponto brasileiro. Vindo contra-ataque agora de Subói. Jogador de 22 anos, o mais novo aí da equipe brasileira. Agora errou a bola, Bogo. Cada set vai até 11 pontos. Está 1 a 1. Quem vencer esse jogo de duplas aí passa à frente na disputa por equipes. É como no tênis de quadra. Nós temos 5 partidas, 4 de Simples, 1 de duplas. Quem vencer 3 partidas, ganha o duelo por equipes. Bola fora. Sexto ponto da dupla brasileira. Que vai sacar agora com o Gustavo Tissoboi. Mais uma vez a bola fora. O Brasil empata o jogo de duplas. 7 a 7. E olha o Brasil aí passando à frente. Começam a errar aí os canadenses. O Canadense sacou dois longos aí para o Thiago. Ele conseguiu atacar. 8 a 7. Contra-ataque agora é muito bom. Bola boa, né? Bola dentro. Rio 2007. O Pano Brasil joga os Pan-Americanos. Nos canais Sport TV. Pois é, 9 a 8. É um jogo muito rápido. Tem aí a vantagem. A dupla canadense e o Brasil sacando. Bola fora. 9 a 9. Cada 7 indo até 11 pontos. Sempre importante lembrar, frisar isso. Saca agora é do Qian Chen. Subói agora na recepção. Ele é o melhor fundamento dele. Boa bola. Boa bola. O Brasil tem aí o set point. 10 a 9. Continua sacando a dupla canadense. A cada dois pontos. O saque alterna. Que devolução do Thiago Monteiro lá na defensiva. E a bola pra fora. 11 a 9. O Brasil vence o primeiro set nas duplas. 11 a 9 para o Brasil. Com o Thiago Monteiro e o Gustavo de Subói. Ricardo Simões. O Brasil aí começou mal no set, né? Parecendo que eles estavam meio esquentando. Meio assim. Agora, depois do meio pra frente, Subói começou a jogar muito melhor. E encaixou bem a devolução do saque. O Brasil pôde fechar esse set. Foi importante porque o primeiro set. Agora eu acho que o Brasil vai entrar mais no jogo. Vai poder jogar bem melhor. Daqui a pouco, 1 e 15 no Sport TV. Você vai ter a disputa da medalha de bronze do basquete feminino. Aí o placar. 11 a 9. Para a dupla brasileira. Daqui a pouco, 1 e 15 no Sport TV. Canadá e Cuba, bronze do basquete feminino. E a partir de 3h à tarde, 3h30, a bola sobe na Arena Olímpica. Brasil e Estados Unidos valendo o bolo no basquete feminino. A partir de amanhã tem um basquete masculino. Brasil estreando contra as Ilhas Virgens. Hoje no futsal, o Brasil venceu por 8 a 0 a equipe de Cuba. Já classificado para a semifinal, o Brasil no futsal. Daqui a pouco, 2h à tarde, no Sport TV 2, tem atletismo. Destaque hoje para os 100 metros. No feminino e no masculino. Hoje tem Vicente Lenilson. Pelo Brasil. Vitorino Sherman. E a Argentina vencendo a segunda partida. Portanto, está 2 a 0 a Argentina em cima dos Estados Unidos. E agora vai começar a partida de duplas. Pois é, 2 a 0 para a Argentina. Argentina do chinês Liu Song. E é uma fera. Pode dar Brasil e Argentina na final do tênis de mesa. Que bola, que bola na paralela do Thiago Monteiro. 2 a 1 Brasil. No segundo set. Revolução para fora do canadense. 3 a 1. Tive bastante dificuldade na recepção do saque do Thiago. Fica reclamando ali o Pierre Rins. E só o árbitro tirou o ponto dele. Ele está arremessando a bola embaixo da mesa. Por baixo da mesa não pode. Ela tem que estar na superfície da mesa, em cima. Pois é, e por isso 4 a 1. Isso. Ele tirou o ponto. 4 a 1. Reclamou muito? Ah, é realmente. Ele está puxando a bola lá de baixo, né? Está errado. Ela tem que estar em cima da mesa, na superfície, na linha. Ela não pode ir embaixo da mesa, que o saque fique irregular. E ali o Ei, treinador chinês da equipe brasileira, conversando com o Tissubo e o Thiago Monteiro. Não pode. Está errado mesmo, né, o Ricardo? Pelo jeito, o árbitro já tinha chamado a atenção dele. Ele continuou e acabou perdendo o ponto. Bom para o Brasil, né? Bom para o Brasil, né? Sem dúvida. Ganhou aí um pontinho no erro do Rins. 4 a 1 para a dupla brasileira. Que já venceu o primeiro set, hein? Está partindo aí para vencer também o segundo set, a dupla brasileira. Olha lá. E ele ainda reclama, né? O Pierre Rins. Olha lá, ficou bravo. É começando o jogo. Thiago Monteiro forçou na paralela, a bola fora. Segundo ponto do Canadá. Neste momento no Sport TV 3, Porto Rico e Venezuela, vôlei masculino. Primeiro jogo de vôlei masculino deste dia no Maracanãzinho. Logo mais, às 10 da noite, tem Brasil e Cuba. Subói muito bem no jogo agora, hein? Está bem trozada essa dupla brasileira. 6 a 3. Subói tem os dois fundamentos da dupla que são muito importantes. O saque e a recepção deles são ótimos. Detalhes do Ricardo Simões, nosso comentarista, especialista em tênis de mesa. Ponto do Brasil. Bola no corpo ali do Rins. Sétimo ponto da dupla brasileira. Aí o número 89 no mundo, Thiago Monteiro. Olha só, quanto ataque maravilhoso agora de Subói. De Subói de esquerda, 8 a 3, hein? Brasil abre aí uma bela vantagem. O 7 vai até 11. Bola fora. Não tocou ali no jogador brasileiro. 9 a 3. O árbitro ter chamado a atenção do canadense dificultou ele para sacar. Tendo todo o cuidado para o árbitro não tomar mais um ponto dele. Pois é. Sabe que o árbitro já está de olho, né? Já está na marcação. E agora ele está sacando certinho, com a bola em cima da mesa. Agora está, mas o saque não sai a mesma coisa. Não sai, não sai. Ele já tinha aquele macete ali de sacar, né? Por baixo. Para enganar, para iludir o adversário, né? 9 a 5. Há dois pontos na vitória no segundo sete. A dupla brasileira. Sacando o Gustavo, Thiago Monteiro. Erro na devolução. Bola cruzada. Não passou. 10 a 5. Set point. Vamos lá, Thiago Monteiro. Tisso, boy. Garoto, 22 anos. Fera aí do tênis de mesa brasileiro. Que coisa. A bola bateu na fita ali. Ficou curtinha demais. Não deu tempo do Thiago chegar. Mas continuamos aí com o set point. Com uma bela vantagem. Para fazer 2 a 0 e partir para a vitória no terceiro sete. Para ganhar esse jogo de duplas. Matou. Matou ali o Thiago Monteiro. Ponto. Junto a rede 11 a 6. Vitória do Brasil no segundo sete. Importantíssima aí a vitória do Brasil no jogo de duplas. Para fazer 2 a 1. Por equipes. É o tênis de mesa brasileiro. É o Brasil. No Pan do Brasil. Rio 2007. Estamos juntos. Em busca aí da medalha de ouro. Por equipes. Brasil tem que passar por essa semifinal contra o Canadá. Ricardo Simões. Agora a dupla brasileira. Conseguiu encaixar bem o saque. A recepção. Principalmente o Tsuboi. Esteve ótimo. O Brasil tomou a iniciativa do jogo. Como a dupla americana não saca tão bem. E não recepciona tão bem. O Brasil levou vantagem. Agora nesse segundo sete. Acredito que... Não vamos ter problema não. Vamos fechar aí 3 a 0. E vamos partir para o último jogo. As parciais da vitória brasileira até o momento. Teremos aí pelo menos mais um sete. Melhor de cinco. Quem vencer três vence a partida. O brasileiro Daniel Santos ficou em primeiro lugar na prova de esgrima. E sobe para quarto na classificação geral do Pentátilo Moderno com duas disputas finalizadas. O canadense Joshua Rickerfoss, segundo na esgrima, lidera com 2.060 pontos. O Wagner Romão, outro brasileiro, está em décimo segundo. Daqui a pouco, duas da tarde, tem o atletismo aqui no Sport TV 2. Destaque para a prova dos 100 metros. Hoje tem Vicente Lenilson na prova masculina. A dupla do Canadá vai tentar forçar tudo, né? Está 2 a 0 do Brasil e eles vão tentar fazer de tudo para ganhar esse sete. Pois é, porque se o Brasil vencer esse terceiro sete aí, termina o jogo. E o Brasil passa a liderar a disputa por equipes por 2 a 1. Bota a pressão toda em cima do canadense que vai voltar para jogar. E o próximo no jogo de Simples de Brasil será o Gustavo Tinsuboy, né? 2 a 1 para o Canadá. Bola muito curta, revolução na rede. Suboy encurta bem essa bola, bem pesada, com bastante efeito. E o canadense acaba errando. 2 a 2. Sacando o Gustavo Tinsuboy. Veja como ele coloca a bola em cima da mesa. E ergue a bola para fazer o saque. Belo saque como efeito. João. Vitorino. E a Argentina vencendo o primeiro sete. No jogo de duplas contra os Estados Unidos, 13 a 11. Pois é, a Argentina vencendo esse jogo de duplas, se classifica para a final, né? Porque já está vencendo por 2 a 0 ali nas partidas de Simples. Tinsuboy é espetacular. Não está errando nada. Está jogando muito o Gustavo Tinsuboy, né? 4 a 3. Vantagem brasileira no terceiro sete. Brasil vencendo esse sete e vence o jogo. Bola fora. Vendo aí encurtar o jogo, né? Está encurtando bem as bolas e a equipe do Canadá não está sabendo sair dessa tática. Aí dá chance para o Brasil atacar primeiro. 5 a 3. Thiago Monteiro no saque. Bola na rede. E tome efeito na bola, né? Para complicar a devolução. 6 a 3. Receba o saque. Que bola espetacular. Que for-hand maravilhoso. Do Thiago Monteiro forçando o jogo. Um drive. 7 a 3. 7 a 3. A recepção aí do Tinsuboy é muito boa, né? Muito boa. Realmente uma fera esse garoto. É, desarticulou totalmente a dupla canadense. Gustavo Tinsuboy, fera. Aí da nova geração do tênis de mesa. Bola na fita, foi para fora. Quarto ponto da dupla do Canadá. Mas o Brasil está a 3 pontos de ganhar o sete e ganhar o jogo. E fazer 2 a 1 na disputa por equipes com o Canadá. Acabou errando ali o Thiago Monteiro. 8 a 5. Acelerou um pouco ali. Tem que ter um pouco mais de calma, Thiago. Vai aí para o segundo saque. O Gustavo Tinsuboy. O posicionamento ali dos dois na dupla é importantíssimo. Rebatida para fora do Tinsuboy. Encosta no placar aí a dupla do Canadá. 8 a 6. Facilita bastante, porque o Tinsuboy é canhoto, né? E o Thiago é o destro. Então, na movimentação da dupla entre um canhoto e um destro, melhora bastante a movimentação. Agora um vacilo aí. Estava ganhando bem o sete. Agora o Canadá encostou no jogo perigosamente. Perigosamente mesmo, né? 8 a 7. Errou. Errou na devolução. Ali o Shen. 9 a 7. Não pode dar chance para o azar, não. Tem que fechar logo esse sete. E o jogo, né? Se vencer esse sete, fecha o jogo. Não podemos facilitar. Você tem toda a razão, Ricardo Simões. Tênis de mesa é rápido, rápido demais. Tem que tentar fechar esse sete. Espetacular. Matou o ponto. Tiago Monteiro, 10 a 7. É match point. Com o Tiago sacando como imperfeito. Olha aí como ele definiu ali de direita. Tinsuboy. Espetacular com a esquerda. Vitória do Brasil. 11 a 7. O Brasil vence por 3, 7 a 0 no jogo de duplas. Se concentrava ali um pouco o terceiro sete, mas aí voltaram a se concentrar novamente. Aí sem chance para a dupla do Canadá. E aí na disputa por equipes, o Brasil agora está na frente 2 a 1. O Brasil está a uma vitória na partida de Simples para chegar à final. Provavelmente contra a Argentina, hein? A Argentina vai vencendo os Estados Unidos lá por 2 a 0. E o Vitorino informou agora...